Olá, tudo bem? Aqui falando o professor Aslan Jones e eu gostaria de falar do material didático que você pode baixar o material de todas as aulas em cada aula que você for assistindo, vai ter logo abaixo da videoaula como se fosse uma nuven, eu vou colocar um modelo igual esse que está aqui agora, então você vai clicar e vai baixar esse arquivo no seu celular, tablet ou computador, entre outros dispositivos também que você quiser. O arquivo está em PDF e também em Word. Aí é o arquivo de cada aula ou digamos o resumo de cada aula, do slide que você vai assistir e também vai acompanhar. Você baixa e deixe arquivado no seu celular ou tablet, entre outros. E vai estudando também, para você ir revisando. Pois na hora que você, por exemplo, não estiver com internet, mas você tem o arquivo para você ler, para você estudar muito mais. É muito bom estudar dessa forma. Você vai ter a videoaula e também o arquivo em PDF ou Word, para você estudar muito mais. E outra coisa, e também eu vou deixar um material muito bom, que é para você já começar a estudar e se engajar nesse mundo da qualidade. Eu vou deixar um material pequeno, duas páginas, mas de grande valor. Falando sobre qualidade. Você vai entrar nessa área da qualidade, ou já está nessa área da qualidade, tem que saber o que é qualidade. Então, eu vou deixar um arquivo ou em PDF ou Word, logo abaixo desse vídeo aqui na descrição. Você vai clicar aí em algum link ou na nuvenzinha, tá? E vai fazer o download desse arquivo e já vai começar a estudar. É bom, é bom ter esse conhecimento. Já vai te ajudar muito a você entender mais um pouco. E também, em diante, você já vai assistir as videoaulas e também baixar todo o material, para você aprender muito mais. Isso daí, eu sei que não é problema. E também, não esqueça de baixar o material que vai ficar logo abaixo desse vídeo. É um presente já do Professor Aslangones para você. Será muito importante que você aprenda sobre o que é qualidade, para você aperfeiçoar mais, aprender muito mais. Eu vou ficando por aqui e vamos que vamos. E já vamos começar essas aulas para você aprender e ficar especialista. Na norma ISO 9001, revisão 2015. Forte abraço e eu te vejo nas aulas. Até mais. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma